O prefeito Walter Suman e o secretário de educação Marcelo Nicolau chegaram dentro de uma viatura da Polícia Federal no Fórum da Justiça Federal Professor José Frederico Marques, no centro de Santos. Eles participaram de uma audiência de custódia. Depois de mais de uma hora, deixaram o local novamente em um carro da PF. Os advogados de defesa evitaram a imprensa. Você foi encaminhada com a perifensária 1 novamente? Sim. Qual o próximo passo agora? O tribunal vai decidir. Ele vai ser solto ainda hoje. Você tem ideia de quando isso deve acontecer? O mais rápido possível. Previsão até sexta-feira? Querido, eu não posso te falar porque eu não sei. Ele vai decidir. Há uma questão de habeas corpus nesse caso? Você está tentando alguma outra coisa? As medidas, elas seguem o rito. Se nós não conseguimos de um jeito, será de outro. O que você tentou hoje? Nada. Hoje é o juiz. É o juiz que falou, não foi eu. E sobre o secretário? Não, não, não defendo. A OS, a organização social pró-vida, respondia pela administração da UPA da rodoviária e mais 15 unidades de saúde da família. Em março desse ano, a administração afastou a OS por recomendação do Ministério Público. Nesta quarta-feira, policiais federais estiveram na prefeitura, no prédio onde ficam as secretarias e também na residência do prefeito e do secretário de Educação, Marcelo Nicolau. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão, expedidos pelo desembargador Nino Toldo, do TRF3. Foi apreendido um carro de luxo e documentos. Walter Suman esteve na sede da PF em Santos. No início da noite de quarta-feira, foi levado preso pela PF ao CDP de São Vicente, onde passou a noite. Em nota, a Câmara Municipal de Guarujá reforça que as investigações não dizem respeito à casa e que, neste momento, é prematuro qualquer posicionamento. O presidente, vereador José Newton Doidão, lamenta o ocorrido e diz que não pode se manifestar, uma vez que o inquérito corre em segredo de justiça e os fatos ainda estão sendo apurados. Por meio de nota, a Prefeitura de Guarujá informa que, até que surjam novos desdobramentos, vice-prefeita Adriana Machado segue no comando do Executivo. O secretário municipal adjunto de Educação, João Pechiori, assumiu interinamente o comando da pasta, depois do afastamento do titular, Marcelo Nicolau, também investigado. A prisão do prefeito e do secretário de Educação repercute no Guarujá. Para a cidade é um péssimo exemplo, propaganda negativa. A cidade de Guarujá já está bem defasada em relação ao conteúdo que a gente tem apresentado com roubos e agora o chefe da cidade. É muito ruim para o Guarujá, a gente não esperava isso dele porque o primeiro mandato dele foi um excelente prefeito e ele foi muito bem votado no segundo mandato e infelizmente aconteceu isso aí.